Cheguei aqui, caparei a caixinha, a brugueira está ali, eu vou pôr ela aqui em cima. Já tem uma abelha da Timbureira me recepcionando, ela não pode me ver que ela tenta me ferroar. E aí, eu vou pôr ela aqui em cima, eu vou pôr ela aqui em cima, eu vou pôr ela aqui em cima. Eu vou pôr ela aqui em cima. Eu vou pôr ela aqui em cima. Vou tentar passar daqui, acabou pôr a tampa. Eu vou pôr ela aqui em cima. Agora eu vou tentar derrubar... Agora sim, pensei pouco, porque... Só tinha uma caixa ali no meio do mato. Vou ter que transferir depois. Tem que transferir depois aqui dentro do terreno. A distância maior que tem aqui é 500 metros. Vamos ver se elas não vão embora, elas estão querendo voltar pra cá. Se a rainha estiver lá... Se a rainha estiver lá... Se a rainha estiver lá... É tranquilo. Se a rainha estiver lá... Vou despar aqui em cima. Vou parar um pouco aqui E bater ali a caça Não sei se consegue ficar no pé Não sei se está conseguindo pegar Mas... ... 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 nossa vamos pra cá nossa, que legal que privilégio assim que elas entrarem eu vou deixar ali em cima de uma caixa que está ali na natureza vamos pra cá 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 ó ela tá tentando levar a abelha morta acho que pra longe ó vamos pegar mais uma morta aqui ó você não quer trabalhar não mulher? depois nós vamos te levar embora ó meu irmão que coisa interessante ó pegou, se agarrou vai tentar voar com ela ó não sei o que é que tem ali não sei o que é que tem ali não sei o que é que tem ali em cima saiu um sapo de dentro deve ter levado umas ferroadas estão limpando a caixa estão limpando a caixa e aí a minha dúvida era se eu pegasse essa caixa tampar essa a boca dela que eu tampei com aquele papelão e andasse e andasse sei lá 100, 200 metros com a tampa fechada e mudasse a caixa de canto o enxame ficaria bem, fiz isso agora andei aqui no sol um pouco mais de sei lá 50 metros talvez e soltei aqui em cima desse dessa caixa fazer o seguinte eita como vocês sabem eu falei há pouco tempo aqui dentro tinha outro enxame muito pequeno e esse era muito numeroso já botou aí pra fora gafanhoto já botou pra fora deixa eu abrir mais essa porta já botou pra fora gia tabarrã e parece que eles estão brigando lá dentro mas vamos tirar essa dúvida comigo daqui a 3 dias a gente vem olhar de novo se ainda estiver por aí eu vou fazer a transferência pra cá tá bom valeu galerinha fica com Deus obrigado por assistir até aqui me ajuda aí né se inscreve aí no canal curte compartilha comenta alguma coisa principalmente pessoal o pessoal profissional que assiste o canal comenta os erros que eu cometi comente aqui não ponha no whatsapp não comente aqui pra me ajudar e ajudar outros apicultores que estão iniciando também esse essa atividade tão maravilhosa é é é galera OBRIGADO senhor por ter mandado o oisham que eu orei ontem pedindo é Muito obrigado